Bem-vindos a mais um Deflexionados, aquele podcast dos que fogem da curva, dos que não atendem ao status quo e por falar em fugir da curva, temos aqui Priscila Sanches e Gui Sperb. Acertei, acertei. Se você não sabe disso, é um prazer, se inscreve, provavelmente você está no lugar certo, sim. Então, temos convidados muito especiais aqui, empreendedores desta Montreal. Gente, primeiramente, obrigada por esse convite, a gente fica muito feliz, a gente, eu e o Gui, a gente está muito animado falando da raba, a gente só fala sobre isso, todo mundo que a gente quer conversar, a gente quer falar disso, então ter duas horas para falar só disso, é tipo tudo que a gente queria, mas obrigado mais uma vez pelo convite e é isso, prazer, gente, vocês que não me conhecem, eu sou a Pri e esse é o Gui, meu parceiro de vez mais. E faço das palavras da Priscila minha, né? E o bom é que a Priscila falou, a gente adora falar da raba, a gente nem falou o que é a raba, o que é a raba, o que é a raba, o que é a raba? Sim, você está no lugar certo. É muito mais que uma aula de dança. É, começou com o fato de Priscila e de mim a gente gostar de dançar e a gente querer fazer uma aula de dança, né? E a gente não encontrava algo que oferecia aqui em Montreal, aula, dança de funk brasileiro, que é o que a gente gosta de dançar e a gente resolveu daí criar, né? Vamos, eu que sei dançar um pouquinho, né? Então, na verdade, vou contar um pouquinho da história. Ele está sendo bem modesta. Um pouquinho. Mas, assim, eu, né, eu e o Guilherme, a gente sempre ia sair junto e ficava lá, Guilherme balança na raba dele maravilhosa e eu, amigo, como faz isso? Amigo, preciso muito, né, fazer uma aula de dança e tudo mais. Ele, amiga, vamos um dia alugar uma sala, alguma coisa, vamos fazer assim, tipo, só a gente, uns amigos e tal. E a gente tentou fazer isso, né? Tipo, eu postei no Close Friends, no postei aberto, chamando a galera que era o mais conhecido aqui. Falei, ai, gente, eu queria muito, tipo, alugar um lugar só pra gente dançar ali a raba uma hora e o Gui vai, né, se prontificou ajudar a gente a aprender. E aí a galera, ai, não posso, ai, esse dia não dá pra mim. E ficou nesse disco que me disse. Isso a gente tentou ano passado também, não sei se você lembra. É o famoso vamos combinar. Vamos combinar. E ficava nisso, cozinhando a gente. Eu falei, quer saber, eu vou abrir pro Instagram. Abri pensando que ia ter dez pessoas. Falei, ah, vou fazer um grupo no Telegram aqui rapidão, vamos ver se alguém se interessa. E a gente monta um grupinho assim, sabe, e vai fazendo. E aí a gente fez esse grupo e começou a entrar gente. Entrou dez, entrou trinta, entrou cinquenta, entrou cem pessoas. A gente, meu Deus, Guilherme, tá acontecendo. E aí, no início, a gente colocou o nome, né, de uma outra brand. E alguém pontuou pra gente, tipo, vocês não podem usar esse nome, não sei o que. Eu falei, ai, gente, eu achei que era um estilo de dança, né, que era tipo dança fitness. Vou falar. Ah, fitness. Mas aí eu falei, não, então vou mudar. Alguém tem uma ideia. Alguém da raba, uma das pessoas que tava interessada, falou assim, ai, raba terapia, acho que tem tudo a ver com o que que vocês querem fazer. E aí a gente falou, ah, vou colocar. Foi muito sem pensar, né? Tipo, a gente queria um nome diferente só pra não fazer a ligação com essa outra empresa. E a gente colocou esse nome e virou o que virou. Então, isso tudo, enquanto a gente tava nos últimos, nas últimas semanas da faculdade. Semana da faculdade. Então, Priscila organizando as coisas, fazendo provas, estudando, e eu estudando, e eu falando pra Priscila, Priscila, eu não consigo pensar nisso. Do que daí a Priscila, não, mas semana que vem é a primeira aula. Eu digo, meu Deus, mas eu não sei nem o que que tá acontecendo. Sim. E foi aí que a gente teve a ideia de fazer os testes, né, antes de virar realmente uma dança semanal. Porque o Gui também falou, Pris, eu não sei, são 30 pessoas, né, porque eu procurei um espaço pra tentar acomodar todo mundo. E eu falei, ah, Gui, dá pra gente colocar 30 pessoas por sala e tal. Ele, mas, meu Deus, é muita gente, será que eu dou conta? Eu falei, bom, então vamos fazer um teste, chamar essa galera, a gente explica que tem um valor pra gente cobrir o espaço e tal, e ver o que essa galera acha. E seria um teste, tanto pras pessoas, quanto pra gente, né? Sim. E nessa época nem se chamava ainda assim. Não, e já era rabaterapia. Já era uma rabaterapia, um grupinho de... De brasileiros. De brasileiros. De brasileiros, assim, se juntaram e falavam, vamos fazer isso aí. Vamos dançar punk, todo mundo junto, vamos. É isso. Um sábado a gente vai lá e vê o que acontece. E a demanda veio também, né? Sim, foi isso. Eu acho que o legal é que foi orgânico. A gente não começou pensando nisso, ah, vamos abrir uma empresa pra gente dançar, pensando, sabe? Foi uma coisa muito assim... Nunca passou pela nossa cabeça. Essa aqui é a viral que virou, e eu acho que foi... É por isso que tá dando certo, porque as pessoas que estão chegando até a gente são as pessoas que têm a mesma intenção que a gente. A gente queria um lugar onde a gente pudesse balançar a nossa rabo, que eu acho que é o principal, mas também a gente pudesse ter esse senso de comunidade, onde as pessoas vão ter esse contato com a cultura brasileira, que a gente perde aqui, né? E a gente sabe que a gente tem uma cultura de calor humano, que a gente não encontra aqui com facilidade, então foi uma coisa que foi juntando a outra, né? É, mas isso a gente fala agora, né? Porque, de novo, antes da primeira aula... Era tudo, era só... Era só uma dança, era só um encontro, não tinha nada disso. Sim. Depois da primeira aula... Que a gente sentiu, né? Aí sim, foi ali no primeiro sábado, 7 de maio, depois da primeira aula, pessoas chorando, pessoas... As pessoas chorando. Estou nos tocando obrigado por isso, e a gente... Como assim? Tem uma pessoa que falou pra mim assim, obrigada por existir, eu vi assim, meu Deus, como assim, gente? Eu acho que assim, eu não fui, eu não sei como é, né? Vivi foi. Eu sou uma rabo. Rabo fiel agora. Rabo fiel. Eu imagino que vocês estão suprindo, assim, uma vontade dos brasileiros, principalmente, né? Desse tipo de... De música, de encontro, de dançar, essa coisa bem brasileira, né? Que não tinha aqui em Montreal, né? Exato. Não tem. Tem outros estilos, tem samba, tem forró, mas a gente queria o funk, né? Eu sou paulista, então eu não sei se eu sou a pessoa certa pra falar, mas onde eu morava, né? Eu vim da favela, então a gente gostava muito desse estilo de música. E eu cresci ouvindo funk, então era uma coisa que eu sentia muita falta aqui. Mas eu tinha aquele grupinho de amigos que também gostavam de dançar funk, então a gente ia pra casa de alguém, botava e ficava a noite inteira dançando, né? Sim, é o que a gente gostava de dançar, né? Sim, então a gente queria muito fazer, sentia essa falta. E a gente achou que era só a gente e a gente tava muito enganado. Muito enganado. E na primeira aula, o que que eu falei pra Priperi? Vamos começar a aula, a gente começa um circo e eu pergunto pras pessoas o que que vocês estão buscando aqui. E não deu outra. Cada pessoa do círculo falou, eu quero conhecer pessoas, cheguei aqui duas semanas, eu tô me sentindo isolado, eu cheguei aqui dois anos atrás, peguei o Covid nessa temporada, não consegui conhecer pessoas, sinto saudade de casa, todo mundo. E a gente percebeu que o senso de comunidade tava linda, né? Que isso aí é o elemento da, realmente o elemento da terapia, né? Sim. Você, não é só chegar lá e dançar, né? Exato. Tem essa coisa de vocês conversarem, de vocês perguntarem um pro outro como estão se sentindo, o que procuram, né? E eu poderia até dizer assim, chega lá na quinta e vê, mas eu não posso, gente, porque não tem mais vaga. A gente abre vaga. Vocês teriam uma ideia. Vocês vão abrir vaga. E deu uma loucura isso, né? Se for parar pra pensar, vocês não esperavam de forma alguma. De forma alguma. Eu acho que a gente tava um pouco inseguro ainda no início, quando a gente decidiu que, ah, se a gente vai fazer isso, vamos fazer bem feito, vamos desenvolver um aplicativo, um site, a gente fez tudo isso em dois dias, né? Mas a gente realmente não tinha pretensão até ali. E ver essa resposta das pessoas e esse acolhimento, né? As pessoas, elas realmente estão tentando nos apoiar da forma que elas podem. Muitas pessoas, que a gente cobrava um valor, assim, X, pra gente poder cobrir o valor do espaço, teve gente que deu a mais, falou, não, eu quero ajudar nesse projeto, eu quero que dê certo, então toma aqui tanto. E a gente ficou assim, gente, como assim, tipo... O que que tá acontecendo? Então, teve essa aula de sábado, que foi pra mim o que abriu pra gente. As nossas rabinhas de sábado de manhã. São muito especiais, estão assistindo esse podcast. Que foram as primeiras. Os primeiros a acreditar, que foi a primeira turma, né? Sim, aí, né? E o que que acontece? A gente voltou daquela primeira aula, chegou em casa e criou o Instagram. Então, o Instagram não tinha antes. Não tinha nada. Não tinha nada antes. Então, essas pessoas que foram na primeira aula, foram só no boca a boca, tipo, você quer... Do grupinho do Telegram. Ir participar. E daí, agora, depois da primeira aula, a gente tinha vídeos, a gente tinha material pra mostrar o que que era a rabaterapia. E aí, a gente criou o Instagram ali, papo 1, postou os vídeos e da linha que começou. É, porque foram compartilhando. Essas mensagens, 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 isso tudo no sábado ainda. Sim. E pessoas, eu quero, eu quero também, eu preciso, mas só tenho limite. 30 pessoas na sala. O que que tá acontecendo? É. E antes disso, eu acho que é válido lembrar que a gente saiu da aula, o que que a gente fez? A gente voltou de bike pra casa, de tão energizado que a gente ficou. Nossa, muito. Foi um dia muito especial, né, aquele dia. Nossa. A gente saiu, assim, sem acreditar que aquilo tinha acontecido. Eu sinto de verdade que foi um presente de Deus, assim, pra mim. E sem saber o que ia acontecer quando a gente chegasse em casa e abrisse essa conta do Instagram, porque, tipo, a gente já saiu energizado dessa aula, tipo... E vocês estão hoje com quantos no Instagram? Passamos mil e oitenta. É, mil e oitenta. Em menos de um mês. Que foi muito rápido, assim. Muito rápido. Estourou rápido. Muito rápido. Só que acho que a adrenalina inicial foi a maior, assim. A resposta das pessoas, né? Porque daí a gente tinha essa aula do sábado e começou a publicar material e as pessoas mandando mensagem, mandando mensagem. Aí eu, Priscila, vamos abrir mais uma aula na quinta. Acho que tem pessoas o suficiente. Bum, quinta lotou. Acho que não deu nem vinte e quatro horas. Não deu nem vinte e quatro horas as pessoas. Eu, Priscila, tem mais gente querendo entrar. Tem mais gente que tinha falado que queria fazer, mas não conseguiu. Não pode ir na quinta. Não pode ir na quinta. Não pode ir no sábado. Vamos abrir na segunda. Bom, segunda lotou. Foi. E mais gente mandando mensagem. Não, mas eu quero... Porque quanto mais a gente postava e as pessoas compartilhavam e falavam... Mais atraía. Mais atraía. Não, e aquela coisa do boca a boca também. Porque a pessoa vai na aula sem saber muito o que vai acontecer. E ela chega lá, ela conhece um monte de gente. Ela conversa com um monte de gente legal. Ela balança a raba dela. Ela soa pra caramba, né? Porque você viu que é um exercício físico muito... Eu não sei vocês, mas eu sou um pouco chata pra fazer o cardio na academia. Porque é muito chato. Eu lembrei de vocês até a terça. Eu fui na quinta. Fiquei lembrando até a terça-feira. Mas tudo bem. Tudo bem. Ai, que bom. Mas, ó. Eu posso dizer, literalmente, de carteirinha. De rabinha. Posso dizer de rabinha. Que eu fui uma aula só pra ver como é que era, assim. Como é que eu cheguei em casa? Ah, chegou bem. Chegou suada toda... Ai, meu Deus. De esquecer. De empolgação. Chegou bem, eu falei. Homens. Homens. Eu me senti... Fala, quer que eu lembre uma coisa que aconteceu, tipo... Duas semanas atrás. Há muito tempo. Nossa. O que você comeu hoje no almoço? Mas eu me senti tão bem. Mas tão bem, assim. De solto mesmo, assim. Sabe? De... Nossa, de... Caramba, quanto tempo que eu não faço isso. Justamente por isso, né? Eu acho que... A gente já vem de um contexto... Que o imigrante, ele já é muito sozinho. Sim. Já começa por aí. Num período que as pessoas ficaram praticamente dois anos... Sim. Aspas... Enclausuradas, assim. Tipo, sem ver muita gente. Com a bolha menor possível. E quando via, era sempre naquela, assim, né? Então, você poder ter um contato com outras pessoas. A galera que chegou no meio da pandemia aqui... Eu fico imaginando como conseguiu, sabe? Sim. Porque é bem difícil você não conhecer ninguém numa cidade nova. E você começa literalmente a vida aqui do zero. Independente de como você vem. Né? Então, ter esse centro de comunidade... E ter também a volta do corpo mexendo... Sim. Pra mim, foi uma coisa muito boa. Eu acho que esse tipo de atividade também... Durante a pandemia, tendo que usar máscara... Acaba ficando mais complicado, né? Porque você tá fazendo ali exercício, tá suando... Você não respira bem com a máscara... E teve uma época também que não... Que nem podia fazer. É, eu acho que o timing foi muito positivo pra gente também. Sim. Porque a gente também tava nessa abstinência de estar em contato com pessoas, né? Então, por mais que a gente queria muito dançar... A gente também queria muito conhecer gente nova. A gente queria muito criar contatos novos. E... Acalhou, assim, das coisas se encaixarem mesmo, sabe? Parece que... É o que eu falo, que foi um presente de Deus. Porque parece que eu tava sendo preparada a minha vida inteira... Pra entregar isso pras pessoas, sabe? O Gui, ele tem uma parte dele... Que a gente se completa muito, né? Era isso que eu ia perguntar, sim. São duas coisas que eu queria perguntar. A primeira... Hoje, vocês têm quantas... A pergunta... Vocês têm quantas rabas? A gente... Rabas fiéis... Rabas fiéis... São 100, porque a gente tem 25 por... Por cara, mas é muita coisa já. É, não... Em três semanas. Um negócio que acabou de começar... É, em muito pouco tempo. E a gente vai abrir outra sala porque... Não tá dando, sim. É, mas de pessoas que estão indo nas aulas, já teve... A gente já tem mais de 130... 140. Mais. Tem mais que isso. Mais de 140. Porque tem pessoas que vai a uma aula, não pode ir na outra. Tem pessoas que compraram um pacote, não tá indo toda semana. Tem pessoas que estão indo só com o drop-in. E o pacote é quanto tempo, assim? A pessoa pode comprar um mês, dois meses? Então, a gente tem o Rabafiel, que a Vivi, inclusive, é a Rabafiel. Que são as nossas members. E esse pacote vale por um mês, então ele é renovável. Aí a gente tem um pacote que é cinco aulas. E aí a pessoa tem dois meses pra usar. Então é aquela pessoa que vai esporadicamente. Que é a Rabafiel. A Rabafiel. A Rabafiel. A Rabafiel. E eu tenho a Rabafiel descomprometida. A Rabafiel não quer compromisso. Ela vai uma vez só. Ela vai uma vez só, ela vê como é que é. Dá um mês que vem, se ela quiser, ela vai. Paga uma hora. Não, e aliás, esse nome é sensacional. É sensacional. Rabaterapia é muito original, assim. Eu, tipo assim, quando ela me falou, eu falei, peraí, Rabaterapia? Pô, é muito legal, cara. É muito original. E foi meio tão orgânico. Foi muito orgânico. Eu queria muito lembrar quem foi. Eu acho que foi Gisele. Eu também acho que foi ela, mas se não foi Gisele, é aí. O momento é esse. Gisele, foi você. Obrigada, Gisele. Comenta aqui. A procura. A procura da Rabafiel. A Rabamaster. A Rabamaster. A Rabamaster. Mas não, é engraçado você falar isso porque eu faço terapia há bastante tempo e tal. E minha terapeuta, ela viu todas as minhas fases, né? E ela tava realmente percebendo que eu tava precisando desse senso de comunidade, principalmente agora, depois da pandemia e tal. E aí, quando eu falei pra ela, ela falou assim, Priscila, eu amei esse nome. Por que se tem óleo terapia? Por que se tem óleo terapia? Se tem dog terapia? Por que não pode ter a Rabaterapia? Tá certíssima. E a gente, inclusive, recebeu DM de psicólogos, né? Isso mesmo. Falando que a gente não tem noção de como isso é positivo. Uma terapia de grupo, assim, onde as pessoas vão ali. Que legal. Pra se soltar mesmo. Pra dançar. Pra cuidar do próprio corpo, mas também cuidar do coração. Cuidar da alma e tal. Então, assim, a gente foi muito... De fato, as coisas foram se encaixando organicamente. Não foi nada planejado. E pensando na marca de vocês, você, a princípio, assim, você vê as cores são mais... Que, por sinal, qual que é a cor da marca? É roxo. É roxo. É roxo. Gente, eu que escolhi a cor e eu jurava que era azul. Priscila, e eu, a gente, vai, bota o roxo. Que roxo? Eu acho que eu sou do Antônio. É azul. Não, é roxo. É azul. Enfim. Mas o que eu ia falar é que... É roxo. Vai ser o novo vestido, né? Vai ser a rabatória, porque vai ser o novo vestido. Pra você, qual é que cor é essa? Sim, é verdade. Mas o que eu ia dizer é que, assim, a princípio você vê a marca, é uma coisa bem sobre, assim, né? São cores mais finas, a tipografia que vocês usaram. Nada remete a funk diretamente, né? Que é a música que mais toca. Mas isso é legal, isso é maneiro, porque, tipo, eu imagino... Eu imagino que tenham pessoas que, às vezes, queiram ir lá dançar, mas que, às vezes, não gostam de ter algum preconceito com funk, alguma coisa nesse sentido. Mas vai mesmo assim, sabe? E tem aquela experiência. Achei muito legal, assim. A marca ficou bem maneira. Ah, obrigada. Design, né? Foi que eu ia falar de um design, a gente. É, então, e a gente fez a mesma coisa, foi muito na pressa, mas a gente falou, a gente precisa ter pelo menos uma cor de identidade, é uma coisa que a pessoa vai bater o olho e vai saber. Óbvio que a gente ainda precisa fazer um logotipo, inclusive, que a gente tava falando no carro. Mas, é, a gente ficou bem feliz, né? Com as cores e tal. Sim, eu acho que foi, tudo aconteceu e depois a gente foi questionando. Teve uma época que, uma época, duas semanas atrás, duas semanas atrás que a gente pensou em mudar pra vermelho, quando a gente tava criando o website, lembra? Sim. Mas já tava tudo feio. A gente já gostava. Ah, eu acho que o roxo ficou bom. Vermelho é aquele lugar comum, né? Exato. Muita gente faz marca com vermelho e tal. Mas, cara, você falou num negócio que estalou, assim, aqui dentro, assim, parece que tem muito tempo, não parece que tem só, tipo, 7 de maio. Imagina pra gente, é uma coisa assim, tipo, quatro semanas só, só quatro semanas e quando eu falo, eu não tô mentindo, foi um projeto que mudou a minha vida em muito pouco tempo. Mas em que sentido? Dá até um medinho, né, amigo? Dá um medo, mas em todos os sentidos, assim. Vou fazer a Marília e a Gabriela, então conta dois. Eu acho que eu sou estudante aqui, né? E eu tenho muitas incertezas, porque eu pago pelos meus próprios estudos, eu trabalho, eu tenho a incerteza de ser imigrante, sabe? De ter passado por esse momento de turbulência da pandemia e tudo mais. Então, dois meses atrás, eu tava com medo disso tudo, de não dar certo, eu ter que voltar, eu não me senti bem com a minha mental health, com a minha saúde mental, sabe? E Raba veio aí pra me ajudar em todos os sentidos, né? Me ajuda a me sentir em casa, me ajuda a conectar com as pessoas. E um propósito, eu posso dizer também. Um propósito, conhecer pessoas novas. Nossa, Gui, por que você tá vermelho? Ficou vermelho do nada, né? Mas é isso, e quando eu digo em todos os propósitos, em todos os propósitos, assim, de ver uma luz no final do túnel, sabe? De repente não precisar, não ter mais que trabalhar em três empregos com coisas que eu não gosto e poder, de repente, dedicar um emprego pra algo que é meu agora, pra algo que eu gosto de fazer, sabe? Então, em um mês me deu essa luz, em menos de um mês. Sim, e acho que vocês provavelmente sabem disso, que vocês também criam conteúdo e tudo mais. A gente trabalhar pra o que a gente gosta. Nossa, maravilhoso. É maravilhoso, é muito... E eu e o Guilherme, a gente tem esse mesmo sentimento, sabe? Que nem, a gente tava falando sobre isso hoje, a gente tá no caminho pra cá. A gente já tem um site, a gente já tem um Instagram, a gente já tem alunos. A gente poderia ficar nisso, entendeu? Só que a gente não para. É assim, ó, anotando ideias, o que a gente pode melhorar. E era isso que eu queria perguntar também. A primeira pergunta é, da organização da empresa, enquanto empresa, quem faz o quê? Eu faço praticamente tudo, né? É, a Priscila é a administrativa. A parte administrativa, é. Mas a execução é sua. É, as aulas, coreografias, escolha de música. Mas assim, a gente faz tudo um pouquinho. Tudo a gente... Eu mando coreografia pra Priscila, Priscila, ah, essa aqui é muito difícil, faz outra. Mas a gente divide assim mesmo. Priscila faz o website, manda, ah, corrija alguma coisa, o que que tu acha, tem que arrumar isso aqui. Então a gente faz tudo um pouco meio junto, mas se eu tivesse que definir, eu acho que Priscila é fora da sala e eu sou dentro da sala. Sim. É, então, acho que é nesse sentido que a gente se completa muito, porque eu acho que eu tenho essa visão muito criativa, muito povão, a forma de falar, a comunicação. E o Guilherme, ele é mais sério, corporativo. Pelo menos nessa parte, assim, de desenvolver um conteúdo pro Instagram e tudo mais. Eu acho, eu particularmente, eu prefiro muito mais quando a pessoa tá falando diretamente comigo, né? Assim como criador de conteúdo e tal. Então eu acho que esse linguajar é muito importante. O Guilherme, às vezes eu mando um texto pra ele e ele corrige meu português. Eu falo, não, amiga, é errado mesmo, porque é assim que a gente fala com os nossos amigos. E eu quero que as pessoas sintam que a raba não é só uma dança, é realmente um suporte, sabe? E às vezes ele fala, ah, você escreveu muito. Eu falo, não, mas é assim que a gente, com a amiga, a gente fala assim. A gente não vai gerar tal ponto. A gente fala, então, amiga, é o seguinte e tal. Então, e também tem a questão que eu tenho TDAH, então tem alguns detalhes que eu deixo passar. E o Guilherme, ele é assim, nossa, parece um scanner, assim, sabe? E ele vai, ó, aqui, 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 aqui. E, enfim, eu não sei dançar, tipo, e ele, né? Vocês já viram ele na aula. E dando um pouco de contexto, quem tá assistindo pode achar que, tipo assim, ah, ele já dançava, ele já fazia esse tipo de coisa. Mas você, no Brasil, não fazia isso, né? Então, fazia um pouco. Fazia um pouco, só que... Por uns três anos eu fui monitor de dança, mas de dança de salão no Brasil. Ah... Que é completamente outra coisa. Que é completamente o oposto, é... Tinha as danças brasileiras, samba, né? Bachata, as danças estrangeiras, westco, swing, zuki, essas danças... Ah, então você já tinha facilidade de dançar, de... Desde pequeno eu dançava, assim, e as pessoas falavam que eu tinha jeito pra dançar. Aí eu me tornei monitor desse estúdio de dança lá em Porto Alegre, e... Mas era dança de salão. Só que eu ia pras baladas... Nossa, eu sento dar atenção. E eu dançava o funk, né? Que é o que eu gosto de dançar, assim. Mas por isso que eu digo que foi um experimento pra mim também. Porque a Priscila, a gente decidiu fazer, tá, vamos fazer sete de maio, a gente vai dar nossa primeira aula. Deu, mas Priscila? Pelo amor de Deus. Eu não tentei aula de funk, de aula assim, dessa maneira. E foi um teste. Vamos falar antes daquele teste, qual foi o teste? O quê? Na minha casa, que ele me deu a aula sozinha, uma aula particular. Uma aula particular. Porque a gente, eu queria falar pra ele, assim, dar o feedback, né? Tipo, ah, isso eu preciso mudar, isso eu não preciso mudar. E eu acho que foi super importante também, né? Foi. Que a gente falou, não, acho que é importante a gente ter um momento pra gente se conectar e tal, ali é mesmo e tal. Pra trazer, a Priscila é isso, a Priscila é o coração, entendeu? Que é muito importante pra raba. Você é a raba. Literalmente, literalmente a raba. Mas é a raba que às vezes quer fazer uma coisa mais séria, entendeu? E a Priscila não que se solta, tipo, sabe, para a aula e conversa com todo mundo. Mas é a academia dentro de você que faz isso também, né? É. Eu sei o que você tá falando, assim, né? Exatamente. Que é a questão metódica, né? Exatamente. Do rito também, tem tudo ali. Por isso que a gente se balancia. Nossa, demais. Né? Eu acho que a gente realmente se encontrou aqui, né? No casamento. Vivi na minha casa. Já tem dez anos dentro lá em casa. Porque todo fim de semana a gente tá junto. E como que vocês se organizam no sentido, assim, a decisão da música, vocês decidem igual, por exemplo, já tem no domingo, na segunda, vocês já soltaram a música da semana. Sim. Você já tem a coreografia, você cria a coreografia, ou você faz aula em outro lugar pra pegar a coreografia, você monta... Como é que funciona? Então, a primeira aula eu montei a coreografia, foi uma música muito nova, tinha um recém-lançado. Então não existia a coreografia pra primeira música. Então eu criei do zero. E foi bom, porque daí eu fiz o meu próprio material, cheguei lá e vi a habilidade das pessoas. Depois da primeira aula eu tinha já uma ideia, ok, esses passos de repente vai ser muito difícil pras alunas, enfim. Hoje eu costumo dizer que eu seleciono uma música, muitas das vezes, dependendo do que o pessoal tá pedindo. Se tem uma aluna que pediu, ah, eu gostei muito dessa música, tá bom, uma música boa, dá pra fazer. Eu sento, eu penso nos passos, faço a coreografia. Se existem já coreografias no YouTube, em outros lugares, eu assisto várias coreografias. No TikTok, igual a da semana passada, né? Sim, o TikTok. Teve aquela partezinha. É, porque acho que muita gente também quer aprender pra fazer o vídeo, pra postar no Instagram. Então essas partezinhas que tem no TikTok, a gente tem que fazer. Ó, é uma oportunidade de de repente fazer uma aula só de moda de TikTok. Com certeza. Me senti muito TikTok da última aula. Não, eu também. Viu? Eu falei, chegou o dia que eu vou dançar do TikTok. Sim. A mulher de 30 anos. Cara, mas sensacional. Sério mesmo. Sensacional. Porque normalmente, quando você tá de fora, se você tá assistindo a aula, você, ok, aquele passo é aquele, né, vai lá, beleza. Mas aí, tá, mas de onde que saiu esse passo, né? É, quem criou, como é que vai, porque a gente tem, não precisa, a minha época, quando você fala a minha época. Ela respirou bem fundo, né? Ela foi, nossa, foi longe. Quando você fala a minha época, você já sabe o quanto de renewal que se passa, né? Na cara. Mas tinha, tinha as aulas de dança, que quando eu ia nos bailinhos, nas festas, assim, de adolescente, todo mundo dançava a mesma coisa. Sério que existia TikTok nessa época também? A gente não sabia. Não sabia. Mas era assim, era, tipo, você chegava na festa, todo mundo sabia o mesmo passo, né? Era de achar a Bahia, assim, as dancinhas, assim. E tá, tipo, tá, mas da onde que vem? Mas, pô, sensacional, Gui, sensacional. Então, agora a gente já teve o nosso, completou quatro semanas, a gente se reuniu no parque. E é isso, a gente tocou as músicas, o pessoal tava lá fazendo a música. Dançando a música. É o que a gente aprendeu. Ai, gente, foi tão gostoso, foi tão bom aquele dia, né? Ai, e desde que a Raba entrou na nossa vida, a gente não teve um dia que a gente acordou e falou assim, nossa, que dia ruim. Nossa. Todo dia. E teve, quantos alunos, assim, vocês tiveram até agora que não são brasileiros? Minoria. Alguns? Acho que uns dez. Uns dez. Uns dez, mas ainda assim. Mas ainda assim. Um número bom, para a dança brasileira e tal, né? É, geralmente vem acompanhando de um amigo. Algumas meninas da minha faculdade foram. Gente daqui do Quebec. Gente daqui do Quebec. Gente de outros lugares também. Mas a grande maioria é brasileiro. Até porque tá tudo em português, né? A gente precisa... E eles pegam o clima? Porque o brasileiro tem muito esse da energia e tal. Eles pegam e eles amam. Eles amam demais. Eles ficam muito chocados, assim, de quão bom é, né? Eu acho muito que, dos poucos gringos que a gente chegou a conversar, eu sinto que a rabaterapia também tá servindo como uma disseminação da cultura brasileira, sabe? Eles veem, nossa, eu adorei. Pessoas gringos que já aprendiam português. Sim, tem uma gringa que fala português perfeito na aula. A gente fica muito chocada com ela. Que tá indo lá pra profissional português pra entrar um pouco mais na cultura brasileira. Quando você aprende uma língua é importante. Então, tá servindo de benefícios pra todo mundo, eu acho. Nossa, e é mesmo, né? Vocês têm pretensão de fazer em inglês ou em francês a aula? Sim, a gente vai ter que adaptar a aula em si. Com letras? Não, com a música da música base. Mas assim, mas a instrução... Desculpa, gente. Não é ser do shpeg, mas é porque tem palavra que é tão mais fácil em inglês. Sim. Tipo, guidance da aula, assim, sabe? Ok, nem eu sei qual a palavra. As instruções da aula. Então, tendo esses alunos gringos, eu tentava, né? Switch back and forth, falar um pouquinho em inglês. Dar algumas instruções em inglês. As coisas mais elaboradas, né? É, mas é difícil. É uma coisa que eu vou ter que praticar ainda. Porque às vezes eu me esqueço, sabe? Mas também é porque, de repente, não teve tantos gringos pra eu sempre me lembrar que tem que fazer. E como funciona, qual a estrutura da aula? Assim, como começa? Tem um aquecimento? Aí tem... Fala pro pessoal aí como é que funciona mais ou menos. Sim, então, a estrutura... Eu sempre vou trazer três músicas. A primeira vai ser um alongamento barra aquecimento, né? E depois a gente vai... A gente vai gastar grande parte da aula aprendendo a coreografia de uma outra música. Que é a música da aula, né? E a gente sua, a gente dança, a gente rebola a rabo, a gente aprende a coreografia, a gente faz em grupo, faz em times e se mistura. A gente faz os vídeos. Faz os vídeos. E no final da aula já tá todo mundo suando, se atirando no chão. Aí é o horário de alongar e relaxar um pouquinho com uma música mais calma. Conversar e tal, 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 tal. A gente sempre reserva uma hora e meia. A aula em si é uma hora, mas a gente sempre tem aquela meia horinha pra gente conversar. Ou no início da aula, ou no final da aula. Tudo depende, a gente vê se a galera não chegou um pouco mais tarde, ou se chegou um pouco mais cedo. Mas geralmente tem uns 20 minutos, pelo menos, ali depois da aula. Pra gente ficar fazendo aquela troca ali, né? Que acontece sempre, né? Sempre. Às vezes a gente sai da aula, a gente vai... Não sei se... Bom, você não foi ainda, mas sabe aquela Plaza Zache, onde tem ali o lugarzinho, tipo uma escadinha. Às vezes a gente sai da aula e fica lá com a galera, sabe? Olha, eu não sei se eu consigo, porque eu sou duro. Não, não, não. Mas, Fê, isso é a desculpa que significa que você tem que ir. Todo mundo que entra naquela porta fala, eu não sei pensar, eu sou duro, não sei quem. Eu digo, vocês estão, é perfeito. E todo mundo. É, eu posso tentar um dia. A minha raba tá soltando, gente. A minha tá soltando. Mas sabe pra mim o que é o grande diferencial? É que quando o Guilherme tá dentro da aula, a galera, né? Tá todo mundo ali focado, tentando aprender. E eu tô assim, né? Com o celular, vendo a carinha de todo... E tá todo mundo assim, ó. Com o sorriso estático. A energia, você vê nos vídeos, né? Que a energia é muito boa. É muito engraçado isso. Tipo, mesmo a galera que vem assim, ah, nervoso. A galera vê que ninguém tá ali pra julgar ninguém. Tá todo mundo ali porque quer se divertir. Ninguém é melhor que ninguém. Exato. Todo mundo no mesmo bar. E sabe o que é mais legal? É que você não tem a dimensão dessa energia até você ir. Você ouve, fala assim, ah, não, gente. Energia e tal exercício, não é de fato. Não, é uma energia diferente mesmo. É um negócio muito legal, assim. Que não, até agora, até agora, não via em outro lugar, assim. Não consegui sentir a mesma coisa. Que delícia isso, muito bom. E a gente recebe comentários de pessoas, assim, falando, nossa, Gui, na primeira aula eu tava me sentindo enferrujado, tava me sentindo, ah, não sei se eu me solto. E na segunda aula já, a pessoa já se, nossa, hoje foi muito melhor. É, porque pega vibe, né? Eu tô aqui pra me divertir, entendeu? E acontece dessa maneira. E uma coisa que aconteceu na primeira semana, quando a gente ainda tinha vaga, né? Muitas pessoas foram que nem você. Ah, eu vou só pra ver como que é. E teve uma aula que, tipo, eu acho que tinha umas cinco pessoas que estavam lá só pensando. E as cinco compraram um pacote do mês na aula, assim, depois que acabou. Falei, gente, Guilherme, nossa conversão tá de 100%. Assim, que uma pessoa vem e quer entrar. Então, é muito gratificante mesmo poder proporcionar esse momento, né? Não só pra elas, mas tudo começou pensando na gente, né? Porque a gente queria dançar, a gente queria ter isso aqui em Montreal. Então, a gente também tira muito proveito desses momentos, né? Então, nossa... Nossa, eu sou... Se o pessoal tá sorrindo, eu tô voando lá. Vocês têm alunos de todas as idades, assim, né? Mais ou menos... É mais adulto, assim, né? Dos 18 pra cima. 18 pra cima. Ah, é. Mas eu acho que a maioria é mais de idade mesmo, né? De 25 pra cima. É. Tem pouquíssimos menos 25. 20 e poucos, 30. Então, acho que essa seria a faixa etária, mais ou menos. Ah, gente, obrigada. É, obrigada. 30 plus aqui, mas tudo bem, mas tudo bem. Mas o que dá pra perceber, e que a gente tava conversando também, é que mais do que uma aula de dança, vocês querem também criar um conceito. Sim. Dá pra se dizer assim, né? Sim. Sim. Que conceito é esse? Ai, meu Deus. Que resposta. Vai o coração, né? Então, eu acho que é um pouco do que a gente já falou. É exatamente esse senso de comunidade. É um lugar que a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas e não só vai lá pra dançar, né? Estúdio de dança tem milhares em Montreal. Lugar pra fazer aula tem em vários lugares. Pode fazer aula online, você pode fazer... Só que aquele senso de comunidade que a gente quer oferecer, isso é só o começo, assim, não é porque querendo me engabar, não, porque a gente tem muitas ideias. Mas a gente quer, por exemplo, colocar um espaço dentro do site, onde os próprios alunos vão poder postar lá coisas que, por exemplo, ah, eu sou fotógrafa, vou colocar lá. Pra gente brasileiro se ajudar mesmo, sabe? Porque eu sei, pela minha experiência morando em Montreal, que a gente se dedica... Não quero dizer mais que canadense, porque eu não quero ser cancelado em Montreal, mas a gente se entrega muito pra tudo que a gente faz, porque a gente teve que fazer um caminho muito árduo pra chegar até aqui, né? Então, quando a gente tem uma oportunidade, a gente se entrega 100%. E eu vejo isso muito forte na comunidade brasileira. Então, eu acho que a gente quer muito proporcionar também esse senso de comunidade entre as pessoas que estão participando, que nem a galera lá que foi levar pizza pra gente, né? Ah, é? Vocês tiveram pizza! E agora já tem... E amanhã vai ter pizza? Então! Gente, manda mensagem pra eles lá, porque é o... O Dr. Pizza. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Pra vocês verem. Nossa, muito. Levaram um monte de pizza lá, a galera aprovou, todo mundo marcou eles, todo mundo pediu pizza, sabe? Assim, então... É uma coisa que uma mão vai lavando a outra, vai criando isso aí. E eu acho, assim, que você falar, você usar o nome aula, eu acho que nem faz jus a coisa mesmo, porque é pela experiência, não é? Sim. As pessoas não estão indo lá pra aprender a técnica exata de como a dança. É pra se divertir, né? É pela experiência de estar junto com as pessoas. A gente tem uma aluna, a Jéssica, ela vai falar, oi Jéssica, eu espero que você assiste. Ela tá indo praticamente em todas as aulas. Todas as aulas. Todas as aulas, ela quer estar lá, e a gente vê que ela tá ali, óbvio, porque ela quer dançar também, mas ela tá ali muito pela comunidade, né? Sim. Tem vários alunos assim também, mas eu lembro muito dela, porque ela tá lá todo dia. Quando a gente chega lá, ela não tá, a gente fala, ué, cadê a Jéssica? Então, é muito legal, assim, isso que a gente tá criando. Eu acho, alguém falou pra gente numa festa também, né? Vocês sabem que vocês criaram, na verdade, foi um culto, não foi? Não foi uma aula de dança. Então, tá tendo uma resposta tão positiva, assim, e ver esse apoio da galera com a gente, né? Por a gente tá proporcionando isso, e elas não têm noção de que elas estão proporcionando pra gente também. Mas é isso, é esse senso de comunidade, esse acolhimento, esse uma hora pra gente balançar a raba sem ser julgado, sabe? Porque também eu vejo que muitas vezes você quer ir numa balada dançar uma coisa, você fica com vergonha, porque aqui é, não é, as pessoas não têm esse costume. Então, é literalmente isso, né? Uma coisa pra aproximar mais brasileiros, pra gente se sentir mais próximo de casa um pouquinho, e fazer amigos, e, né? E não poderia ter escolhido parceira melhor, a Priscila, há muito tempo. Ai, eu te amo tanto. Foi pior o microfone. Ai, perdão. Avaitei, perdão. Calma, perdão. Não tô aqui no microfone, não. Eu sou a polícia do microfone. O policial de microfone. Mas quando a Pri falou assim, ah, parece que eu venho a minha vida inteira caminhando pra chegar até aqui, né? A Pri trabalha com internet, trabalha com essa ideia de criar uma comunidade, né? Ah, eu sou a pessoa das comunidades. É a pessoa da comunidade. Então, ela veio há muito tempo já fazendo isso, sabe? Então, ter a Rabaterapia como uma plataforma pra haver essa troca é incrível. E a Priscila tá fazendo um trabalho excelente, assim. Ai, obrigada. Criando esses momentos... Sem você, não tem raba. Gente, assim é todo dia. A gente acorda, bom dia, bom dia, te amo. Aliás, os rios que eles fazem juntos no Instagram são muito bons. Pra fazer mais, né, amigo? Tá muito focada no trabalho, trabalho, trabalho. E vocês estão onde em Montreal? Onde a raba tá acontecendo em Montreal? No centro. No centro, no melhor lugar. Sabe na Plaza das Artes, onde tem os eventos de verão? Sim. É naquela rua ali. Perto da Best Buy, da sua Nave Mãe. Ah, sim, sim. A Best Buy é a Nave Mãe de Fernando, assim. Ah, é? Perto daquela igreja ali, tem uma igreja. É, bem ali. É. É, a gente fez ali porque, assim, a princípio, né, era um negócio pra gente. A gente não pensou que ia virar uma escola de dança, não sei nem se pode ser. Mas, enfim, uma terapia em grupo. Mas, a gente pensava assim, bom, a gente faz sábado de manhã, a gente dança. Aí, vai estar os eventos lá de verão rolando, a gente fica um pouco ali, passa no essa que eu pego um vinho, vai pro parque, passa o dia lá. E, enfim, esse é o nosso sábado. Era uma atividade pra forçar a gente a sair de casa. Não, e sem contar que em downtown, é literalmente, tá no centro, né? Então, o acesso é fácil. É, downtown significa centro. O acesso é fácil pra todo mundo, assim, né? Sim. Seja fora ou dentro da ilha, em que parte da ilha, todo mundo consegue se concentrar ali, né? E o lugar que vocês têm hoje, ele é fixo? Vocês alugaram por um período longo? Ou é de vocês ali ou não? Então, não é nosso, a gente tem que fazer os aluguéis semanalmente, mensalmente. É por semana. É, mas é por semana. Na verdade, agora tá sendo aquela duas semanas e agora que a gente tá fixo, a mulher quer que a gente paga um mês adiantado. Fica, moça, pelo amor de Deus, a gente acabou de abrir um negócio. Mas, mas é esse espaço. Mas é a evolução que vai acontecer eventualmente. É, porque aí se a gente quer ter os horários fixos, a gente precisa garantir pra ela, entendeu? Então, ela tá sendo bem legal, ela tá sendo bem flexível com a gente, mas ao mesmo tempo a gente já tá sentindo essa necessidade de ter o nosso espaço. Seria tão legal, né? A gente vai ter o nosso próprio espaço, onde a gente passa a colocar a luz, fazer o nosso cantinho, sabe? Pinta uma parede roxo, roxo, não é azul. Azul, gente. É, roxo. Então, a gente tá procurando isso também. Que legal. Pô, seria massa, cara. Então, a gente até pensou, porque a gente tem uma amiga, ela nem sabe, vai ficar sabendo por aqui, talvez. Mas tem uma amiga nossa que ela tem um negócio de suco, a gente já pensou, talvez a gente aluga metade, metade, ela põe o suquinho dela ali pra galera que tá saindo da aula super com sede. A gente tem um espaço. Pô, legal, legal. Porque a gente já divide, né? O aluguel mensal, já cai um pouco. É, porque no meio de Montreal, ali nessa enquete, deve ser uma nota, né? É, deve ser uma nota. Pra você pegar um mês inteiro. Exato. Pra fazer um leasing, né? Se a gente for alugar o espaço pra gente, pra gente poder pintar e fazer o que a gente quiser, a gente precisa pegar um leasing de um ano, pelo menos. Então, a gente quer muito fazer, né? A gente também tem que tá indo aos poucos, mesmo que tá sendo muito rápido. É, a gente tá indo muito rápido, mas a gente conversando sobre isso agora, minha cabeça tá indo lá, assim, sabe? Ah, mas é isso, é nossa vida. Esse é o nosso dia a dia. Tá indo lá. É verdade, eu tava pensando assim, eu falei assim, nossa, cara, mas tá, mas eles já abriram a empresa. Mas se não abrir a empresa, você não tem como se organizar. Não tem. Porque é uma empresa, é uma empresa mesmo, assim, tipo, é um negócio que vocês criaram. Sim, já tá registrado. É um negócio de vocês. Tá registrado e tudo. A gente tinha muito, porque como o nome bombou, e foi muito legal, porque em uma semana... Vocês registraram o nome também. Sim. No mesmo semana, a gente... Porque, olha, foi muito legal, porque as pessoas, ah, eu sou raba, eu tô indo pra raba, e em menos de uma semana, o nome já tava na boca do povo, assim, com uma naturalidade, uma... Não, e a gente começou a receber mensagem, ah, raba tem que ir pra Vancouver, raba tem que ir pra Toronto, raba... Gente, gente, a gente vai guardar esse nome, porque vão fazer outros lugares, só tem uma raba no Canadá. Então, foi muito urgente, foi uma das nossas primeiras preocupações, assim, a gente precisa salvar o nome, para que a gente consiga fazer mais coisas depois, assim, sabe? Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez. É. Eu acho que o nome não me chama atenção, o nome é... Mas pensando enquanto negócio mesmo, assim, sabe? Porque quando você olha de fora, por exemplo, no meu, no meu perspectivo, enquanto raba, enquanto aluna... Aí, ó. É, tem que ter o nome das pessoas que... A raba fiel. Enquanto raba fiel. A raba fiel. Sim. Eu não tenho essa dimensão de negócio que vocês têm, sabe? Mas, de fato, demanda toda uma questão mesmo de administração mesmo. É, logística total. Muito. E a gente passou, na época que a gente estava criando o website, o aplicativo e tentando automatizar tudo, foram dias, 100 dias. Horas e horas. Horas, né? Foram horas sem dormir. Sim. Porque com o tempo vocês vão ter que ter contador, vocês vão ter que ter um monte de coisa, né? Tipo assim, pra ajudar. Sim, sim. É, mas eu acho que isso tá sendo bem legal, porque a gente também tá conseguindo levantar uma grana pra gente poder oferecer todo esse suporte pras pessoas, né? Tipo, ter um aplicativo, ter um site, ter um negócio bonitinho. O negócio é sensacional. A logística de vocês é muito boa. Ai, você gostou. Não, eu quero. Quero uma opinião sincera. Não, eu juro. Eu juro. Falei ou não falei? Falei assim, cara, você tá lá. Você... É porque é prático, né? É super prático. Não tem essa coisa de você conversar. Por exemplo, tem muita gente que vende no Instagram, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas pra você organizar, às vezes você não consegue dar conta, né? Sim. De gerenciar todo. Tipo, pagamento, pessoa, agendamento. Então você tem um sistema automatizado pra cuidar disso pra você, entendeu? Sim, com certeza. Foi isso que eu falei pro Gui, né? Porque na primeira semana eu falei assim, amiga, a gente tem que fazer isso automatizado. Amiga, será? Eu falei, será? Não, a gente vai fazer. O que ela tava fazendo, né? Receber pagamento. Ver se realmente entrou. Imagina se eu tivesse que aceitar sem interar que por mês todo, sabe? E é como se fosse Hotmart, né? Você tinha me falado. Ou é alguma coisa parecida? É um sistema? É um sistema que vocês hospedam o negócio de vocês. Isso. A gente tem um aplicativo, que a gente hospeda o nosso aplicativo dentro desse aplicativo, mas o site é separado. A gente tem o nosso próprio site. E a gente consegue fazer essa integração do aplicativo dentro do site. Ah, isso que eu ia perguntar. Vocês já têm o site? www.rabaterapia.com Então, e a gente teve que fazer tudo isso, né? Preparar esse aplicativo. Aí a gente queria... Bom, a gente queria que a pessoa entrasse lá e fizesse o pacote e já tivesse bocada pro mês inteiro. Mas aí o sistema não faz. A gente tem que avisar as pessoas pra fazer. Então, assim, tem várias coisas que a gente teve que ir adaptando, que a gente teve que ir aprendendo. E porque foi uma coisa que nasceu organicamente, as pessoas têm paciência com a gente. Tipo, de entender... Sabe o que é ficar começando. Exato. Então, teve umas rabas que a gente falou assim, gente, a gente vai usar os contratos de você pra teste. Fica aí de boa, tá tudo certo. É engraçado chamar as pessoas de rabas. As rabas. Não, eu falo pro Guilherme, às vezes a gente tá conversando assim, sobre a raba, e eu fico pensando, se a pessoa não sabe o contexto do que a gente tá falando, tá falando da raba de vocês, tipo... Mas, enfim, e aí a gente teve que fazer toda essa série de testes, a gente, né, o site, a gente ficou muitas horas acordado, a gente, pra desenvolver tudo aquilo, a gente fez o site em dois dias, o que é surreal. Eu me lembro do dia que a gente foi num café. A gente ia num café, aí ficava num café, não tem banheiro esse café, eu preciso ir no banheiro, tá? Vamos sair. E ir pra outro café. Aí começou a chover, aí a gente vamo pra outro café. E terminava no Subway. E terminava no Subway, que era o único que tava aberto, dia noite, que tinha internet, gente. Ah, foi um perrengue. E a gente tá umas três semanas trabalhando sem parar, é porque a galera vai uma vez na aula, uma semana, tipo, um dia na semana por uma hora, mas tem toda uma preparação por trás, né? A gente tem feito muitas coisas, e é aquela coisa de sempre tá tentando melhorar, que a gente não consegue não fazer, né? Mas a gente tá colhendo os frutos, o que é muito bom. E eu acho que tem sido muito legal, porque essa parte das pessoas estarem desde o início com a gente, participarem dos testes e verem que a gente tá aprendendo também, isso ajuda no senso de comunidade. Elas se sentem como parte do início. E elas são as rabas pioneiras. Elas são as rabas pioneiras. A galerinha de sábado das 10h30. Nossa, foi a primeira aula. Elas sempre falam, eu sempre falo pra elas, vocês. Então, que desde o início, tipo, cada conquista que a gente vai tendo, ou a gente lançou o website, elas, nossa, eu me lembro, ontem vocês não tinham website. Agilizar essa identidade visual aí, gente. Sim, não há. É sério, porque eu, assim, não sou suspeita pra falar, mas olhando, assim, de tudo que vocês já falaram, tem muito pra crescer. Porque é um conceito, né, se for parar pra pensar. Você cria um conceito, né, de uma demanda que partiu externamente de uma coisa que é orgânica. Então, é uma combinação, assim, que se você juntar os três pontos, sai o triângulozinho perfeito, assim. Sim. Que a gente não sabia. Que a gente criou sem expectativa nenhuma, né. Nenhuma. Então, tá sendo uma surpresa muito boa, assim. A gente tá... Eu falo toda vez que eu for falar da rabo no meu Instagram, eu falo, gente, eu não tenho palavra pra descrever, porque eu literalmente não tenho. E vai pra onde, assim? Quando vocês pensam em rabo... Ai, meu Deus. O que vocês pensam pra frente? São tantas ideias, tantas ideias, né. Sem... Se não quiser dar spoiler, não tem problema. Não, a gente... A pretensão existe, né. Só que é lá pra frente, né. E a gente quer fazer que nem a Anitta. A gente quer compartilhar com vocês o que tá acontecendo. Behind the scenes, entendeu? Porque vocês fazem parte também. Algumas pessoas falam assim pra gente, ai, não compartilha, porque alguém vai... Não vai, gente. Isso aqui é só a gente. A dedicação que a gente tem é só nós. Tipo, vai, tenta fazer igual. Que elas tá se achando. Não, não. Não, mas é porque a gente é muito... É isso, acho que eu sozinha não conseguiria fazer rabo. Eu também não conseguiria. Não, literalmente. Eu não sei dançar. E eu não conheço nenhuma pessoa que eu gostaria de fazer junto, assim. Toda essa parte burocrática e tudo mais. Mas, enfim, respondendo a pergunta, onde vai a rabo? Então... Até onde a rabo vai? Até onde a rabo vai? Ai, meu Deus. Deu até o título de documentário. Até onde foi a rabo. Eu amei. Nossa. O John tava falando, daqui a pouco vocês vão fazer documentário. Não, acho que foi você que comentou, né? Foi do jeito que tá indo. Do jeito que tá indo. Aí o John falou assim, deixa pra semana 3, né? Acho que é semana 3 do site. Pegou os alunos na semana 3, eu vou comentar. Mas, enfim, eu acho que a gente pegou esse nome e registrou, porque a gente vê o potencial de abrir em outros lugares, porque a gente sabe que brasileiro tá no mundo inteiro, né? Então, seria muito interessante se a gente pudesse ter esse mesmo produto, né? Que, querendo ou não, um serviço, não sei, em outras partes do Canadá, né? Muitas pessoas mandam mensagem, ai, vim pra Toronto, ai, vim pra Vancouver, vim pra não sei aonde. Só que a gente, né? Vocês podem fazer uns pilotos, né? De repente, ir pra lá e alugar um espaço e ver se vai funcionar. O que a gente tava falando no carro? Não é isso. Sem nem falar nada. Sem nem falar nada. E é isso, eu falei pra Pri, eu acho que a demanda maior é Toronto. Que a gente recebeu de mensagem, vim pra Toronto. Vim pra Toronto, senão eu vou me mudar pra Montreal. E daí eu falei, Pri, quem sabe a gente pega um final de semana e a gente vai dar uma aula em Toronto sem compromisso de criar um lugar, sem compromisso de... Só pra ver, pra sentir, né? A barra, ver as pessoas se estão interessadas ou não. E de repente fazer isso com outros lugares, assim. Mas eu acho que o grande X da questão é achar Priscilas e Guilhermes nesses lugares, entendeu? Porque, óbvio que... É o mais complicado. É, a gente queria muito, mas... Porque você tem que manter a qualidade, né? Exato. Tem que ser do jeito que vocês fazem. Tem que ter a mesma pegada. O instrutor, se é que se dá pra chamar de instrutor, né? O seu papel de instrutor. Como que você se desenha? É o prof. Ele me chama de professor na aula. É o prof. Mas me chamam de professor. A raba-mestre. A raba-mestre. Eu amei. Tem a criatividade. A criatividade. Não, como se chama o evento aberto? Então, o evento aberto vai se chamar raba-aberto. 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 É muito bom. É tudo assim. Meu Deus. Mas esse instrutor tá ótimo. Vocês têm que achar uma pessoa que tenha a disponibilidade de trabalhar lá. Então, que seja baseado lá. Mas a administração de vocês não necessariamente precisa ser presencial. Vocês conseguiriam também. Por ser totalmente automatizado. Por vocês terem... Isso que é muito legal. Terem trazido a tecnologia também pra dentro do conceito do negócio de vocês. Tirando a execução, o management pode ser remoto. É, vocês podem vender daqui pras aulas de lá. E o instrutor, ele tem um instrutor lá que vai atender... Essa galera. Já veio outra na minha cabeça. A raba-visionária. A raba-visionária. Gente, vou ter que assistir esse podcast de novo. Vários nomes. Anotando tudo. Vários nomes. Vários nomes. Muito legal. Muito legal. E foi muito engraçado porque segunda semana a gente tava recebendo mensagem de pessoas em Londres. Gente, querendo investir, né? Investindo, né, gente? Olha, gente querendo investir. Gente, tipo, vem pra cá, a gente treina. Você faz uma aula pra outras pessoas que estão interessadas em ser instrutores. Você dá aula pra essas pessoas e vê se a gente acha um outro guia aqui em Londres. Em Shark Tank Brasil aí, ó. Mandar carta. Não, gente. Já pensou na área. Já pensou. Carta pra lá. E nessas horas a gente vê a importância das mídias sociais mesmo, né? Sim. O quanto que tá presente também nas plataformas, no Instagram, no TikTok, né? E a identidade ela é muito importante nisso, né? Porque com a identidade vocês podem fazer camisa, vocês podem fazer vários tipos de material. Porque isso é uma parte importante pra as pessoas vestirem a marca e falarem sobre ela. Não, isso veio a partir deles também, né? Porque a Pride tá chegando. E elas querem, não? A gente vai ter camisetinha, dar uma terapia na Pride, fazendo todos os... E vocês podem, camisa vocês podem fazer hoje. Porque se vocês tiverem ali a arte pra camisa, vocês vão num lugar e fazem camisa. É barato, é rápido. Ai, Fernanda, você tá achando o que aqui, meu filho? Ai, ai, tá achando o que? Tá falando da receita, já tô com o bolo ponto, meu amor. Já tá quase, tá quase aí já. Isso tudo a gente quer muito fazer. E o aplicativo tem essa possibilidade de a gente ter a lojinha dentro do aplicativo, né? O que é bem legal. Que legal. Logo, logo. Logo, logo, em breve. E por falar em Pride, vem aí, vem aí. Qual o plano de trabalho de vocês pra Pride? É fazer uma grande... Porque tem Pride Toronto e tem Pride Montreal, hein? Fazer uma... Oh, soltei. Fazer uma raba orgulhosa. Uma raba orgulhosa. Uma raba orgulhosa. Eu amo. Uma raba orgulhosa. Uma raba orgulhosa é tudo, gente. Gente, esses nomes, muito bom. A gente usa, a gente adora. Vocês vão pros dois? Não, agora que você deu a ideia, né? Quem sabe? É isso, a gente quer fazer... Toda aula que acaba, as pessoas falam... Guilherme, você já tá preparando uns negócios pro Pride? Prepara já umas cinco coreografias que a gente vai andando na rua já dançando. É. E tenta fazer a camisa pro Pride. Às vezes é uma... Sim. Não, amor. Vocês vão entrar, vocês vão entrar com a camisa pra lavar, pra lavar, com certeza. Pride é em agosto, não? Aqui em agosto. Em Toronto, acho que é julho. Em Toronto tem outro... O mês do orgulho é junho. É hoje, é agora. Então, em Toronto... É hoje. Começou hoje. Em Toronto é diferente de Montreal. Eu sei que Montreal é agosto, eu sei que a Pabllo vai estar aqui em agosto. Sim. Agora, em Toronto, eu não sei. Não sei. Vamos olhar isso aí. Mas é, a galera tá pedindo muito pra aprender as coreografias da Pabllo também, pra fazer festival. Gente, já tô aqui pensando que as rabas parecem os cactos da Juliette. Nossa, muito. Tweetando a Pabllo, a raba aqui em Montreal. Vai chegar lá. Mandando aquele pitch, né? Mandando... Como chama pitch mesmo em português? Como você? Pitch? Pitch. A fruta. Ah, o do pêssegozinho. Todo mundo mandando pêssego. O Pabllo vem pra rabo, o Pabllo vem pra rabo, o Pabllo vem pra rabo, o Pabllo vem... Parece algodinho. É, exato. Imagina... Ó. Meu Deus. Gente, eu vejo. Eu vejo a coisa. Eu vejo a gente... A Pabllo tá dando show e tem uma galera fazendo uma coreografia. A Pabllo, o que que tá acontecendo? Não. E uma aluna nossa que tem contato direto com a Anitta. Manda a camisa pra ela assim, ó. É mesmo. Vai pro show. Fala com ela. Ela pensou vestindo a camisa da rabo? Imagina a Pabllo Vittar vestindo camisa da rabo. Nossa, eu ia morrer. Não, eu tava falando pra gente... Vai chegar, vai chegar. A gente tem uma aluna que tem um contato direto da Anitta, que ela mostrou até um print delas conversando assim no FaceTime. Eu falei, zei, isso do céu. Ela falou, se a Anitta vim pro Canadá, eu vou falar pra ela vim na rabo. Nossa. Ai, meu Deus, eu ia morrer, literalmente, assim. É, não. Você não se imagina. Você nem se eu consigo dar aula, imagina. Nem se eu consigo dar aula, imagina, porque é a raba. É a rabo mestre. É a rabo mestre. Não tem como. Você é aprendiz. Eu sou a rabo aprendiz. A rabo aprendiz. Vai da Anitta qualquer um, gente. É a rabo aprendiz. Sensacional, gente. Gente, foi... Ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. É, porque senão fica aqui... Hora. Três horas aqui. Quatro, cinco. Não, mas quantas horas foi já, gente? Foi uma hora? Acho que foi mais de uma hora, não foi? Gente, olha só. É que como é que para uma raba? Não, não. Como é que para a raba? Uma raba interminável. Ó, eu tenho pedido pra fazer, tá? Eu me recuso a terminar esse podcast sem balançar a minha raba. Meu Deus. Nossa. Todo mundo. Todo mundo. Só se for todo mundo. O quê? Eu me recuso, mas não vai nem caber ali com o canal. Mas não tem problema. Algum garantimento. Vai caber a parte que importa. A raba. Exatamente. A raba vai estar no frame. Fica pro final quando já aparecendo, assim, as... Sim. Você vai balançar a sua raba hoje. Tá bom, tá? Meu Deus. Faz o desfecho aí, a gente faz depois. Gente, obrigada mesmo por vocês terem aceitado vir até a roça, nossa, né? Nossa roça aqui. É o interior aqui. É, mas muito sucesso. Sou raba de carteirinha, né? Raba fiel. Raba fiel. Raba fiel. Só vejo coisa boa. Só vejo, ó, vocês deslanchando no futuro de vocês mesmo, assim. Pega esse cerne da comunidade, toca pra frente e sai o limite. Se vocês quiserem saber mais sobre a raba terapia, a gente vai botar a tag do Instagram deles aqui. O site, aí você entra lá, segue eles. O aplicativo também, se você quiser baixar o aplicativo, se você estiver aqui em Montreal, né? Obviamente, pra tentar. Tá complicado, tá disputado. Tá disputado. Tá disputado. Mas você pode tentar. Mas vai dar um jeito. E obrigado por ter assistido. Não sei se você tá assistindo no YouTube, mas se você estiver assistindo no YouTube, tem um link pra versão só em áudio que você pode ir lá e escutar. A gente tá no, no, nossa, até esqueci. O Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, tá tudo. Os links estão aí, você pode ouvir também a versão só em áudio. Ou se você estiver só escutando, tenha o link pra versão em vídeo. Eu acho que a versão em vídeo é muito mais legal. Até porque vai ser o momento. Vai ser o momento. Então, se você vai lançar a raba, vai rolar. Peraí, peraí. Se você só tá escutando, feche o olho. Imagina. Imagine quatro rabas. Gente, eu tenho, simplesmente, eu sou assinante da raba terapia. Tá aqui, entendeu? Olha, a gente tem lixo oficial, verdade. Eu sou assinante oficial. Vou botar os vizinhos agora pra loucura. Pra loucura. Qual que vai ser essa daqui? Peraí. Deixa a gente agradecer também. Ó, gente, obrigada. Pode agradecer aqui. Gente, obrigada de verdade por ter assistido ou ouvido, sei lá. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. A gente amou participar. Eu e o Gui, a gente tá, assim, muito esperançoso de que isso realmente vai se tornar tudo o que a gente sonha. Mas vocês estão vendo no início, então, quem sabe, aqui um ano a gente volta pra contar os updates da raba. E, enfim, obrigado por ter assistido ou ouvido. É, muito obrigado, gente. A gente tá muito feliz de compartilhar a história inicial da raba, o nascimento da raba. O nascimento da raba. Acho que vai ser uma coisa muito boa pra gente olhar pra trás e rever, então, muito obrigado. E pra comunidade de brasileiros, né, no Canadá, em outros lugares do mundo, quem sabe. Quem sabe. Eu vou botar de hoje. Então vai. Eu vou botar de hoje. Não tem coreografia. Não tem coreografia. Você, ó, o instrutor vai tomar conta. Então vocês podem só se apoiar na cadeira aqui, ó. Tem que levantar, tem que levantar. Tá. Tá, entendeu? Entendeu? Tchau.